Já estamos aí, é claro que na contagem regressiva agora para o encerramento de 2022, esperando já a chegada de 2023 e é claro que nesta época do ano, quase o encerramento do mês de novembro, começo de dezembro, temos o início das férias quando as crianças e os jovens vão para casa e aí é preciso redobrar a atenção porque os acidentes com crianças, eles aumentam principalmente nesta época do ano Já ouviu falar daquela situação, né? É um segundo de distração, pronto, pode ser fatal Então é claro que não pode descuidar, principalmente com relação às crianças E os especialistas estão fazendo alertas e trazem dicas importantes E você vê aqui no JR23 Aos seis meses de idade, a pequena Isadora caiu da cama Foram segundos de distração e a menina, que tem hoje três anos, ficou marcada com a cicatriz na sobrancelha Eu virei para trocar de roupa e deixei ela na cama Ela começou a pular e caiu e bateu a cabeça no chão, né? E abriu o supercílio Helena, de três anos, também passou por um acidente doméstico Há um ano, ela sofreu uma queimadura enquanto ajudava a mãe a preparar a refeição Eu sempre estimulo ela a me ajudar, né? Aí ela, mamãe, o sal deixa eu colocar Aí eu deixei, ela pegou o sal na vasilha e jogou na carne E aí quando ela tirou a mãozinha, ela encostou na panela Quedas, afogamentos, queimaduras e intoxicações acidentais dentro de casa São as principais causas de morte infantil no Brasil na faixa etária entre 0 e 14 anos Dados do DataSus do Ministério da Saúde apontam que o país registrou Mais de 1.600 óbitos de crianças por acidentes domésticos nos anos 2020 e 2021 O ambiente contribui, então é importante que a criança possa exercer a criatividade dela Que ela possa explorar, conhecer o mundo, mas com segurança Grande parte dos acidentes domésticos poderiam ser evitados com medidas simples E para alertar pais e responsáveis sobre como prevenir e agir em casos de acidentes A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente está lançando uma cartilha 90% desses acidentes domésticos podem ser evitados com medidas simples e eficazes De mudança de comportamento e de adequação O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também publicou nas redes sociais Um vídeo que traz uma série de recomendações sobre o assunto Se a gente trabalha um pouquinho na conscientização que eles podem ser evitados A gente consegue mudar essa realidade 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 Obrigado.